Muito bem, hoje ia ensinar-vos a como serem eu. Primeiro passo, abram a aplicação das maravilhas. Kind Master. Segundo passo, falem qualquer coisa para a app. Ora bem, queijo e bolachas. Terceiro passo, arrastam a bola branca para a direita até o número 3. Quatro passo, apreciem a vossa criação e digam que são o Kicks World. Ou inventam um nome inteligente para a vossa voz. Tipo, Midi Boy, eu não sei o meu. Hum, ora bem, queijo e bolachas.